E aí Hunters, Alexandre Leves aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo desse jogo maravilhoso Monster Hunter Rise Sunbreak Hoje meus amigos, complementando aí o nosso detonado que está saindo em formato de gameplay Vou trazer aqui o primeiro vídeo, na verdade o segundo vídeo Mostrando armaduras que você vai estar liberando no ferreiro, tá? Fazendo algumas quests opcionais, beleza? Hoje eu vou estar mostrando como liberar a armadura da Minotto e da Rinoa Duas armaduras muito, muito bacanas A gente vai fazer uma análise rápida delas aqui também, beleza? Esse vídeo vai estar na nossa playlist aí de Monster Hunter Rise Sunbreak Com as dicas, né? Vai estar aí na descrição, ok? Fiquem ligados nessa playlist que eu vou estar sempre atualizando ela Com muita coisa que a gente vai explorar nessa expansão Fechou? E lembrando aí, se você puder me dar uma moral no Instagram Segue lá, Laps Hunter O meu Twitter é o mesmo Eu falo muito de Monster Hunter por lá A gente faz lives na Twitch, é só seguir LapsTV, tá bom? Redes sociais estão aí na descrição Então, beleza? Bora pro vídeo Ok? O cliente que vai nos dar aí, né? A missão pra resgatar essa armadura É o mestre de arena, o Arlo, tá? O momento exato em que ele me deu essa missão Eu realmente não lembro Mas pelos materiais que a gente vai precisar pra forjar as armaduras Como pede parte do Lunagaron E eu acredito que ele nos dê essa missão a partir do MR4 Que é quando o Lunagaron aparece Beleza? Então, qual é a missão que ele vai nos dar? Depois de conversar com ele aqui Ele vai nos dar uma requisição, tá? Uma missão secundária A missão se chama Nova Missão de Máscara, tá? E basicamente o objetivo é capturar um Magna Malo do Rank Mestre, ok? Então eu já fui lá Peguei essa missão, né? Com a Chichai Fiz essa captura E aí liberou aqui pra gente Basicamente as duas armaduras, tá? Que eu vou estar mostrando pra você ali no ferreiro E ele nos deu também algumas esferas de armadura regia Beleza? Então é isso Vamos lá Depois que você conversa com ele, né? Depois de capturar o Magna Malo Ele já vai te informar que essas armaduras estão disponíveis Pra você fazer aqui no ferreiro As duas armaduras que essa quest liberam São a Medium Luz e a Canalizador Prim Aqui na versão em português do Brasil Certo? Mostrando aqui pra vocês, ó Tá aí De forma visual, né? A armadura da Rino e da Minuto E em termos de materiais A Medium Luz, ela vai pedir bilhete de Elgado Que você ganhe esse bilhete Conversando com o Comandante, né? Aqui de Elgado Sempre que você completar as quests do Ranky Mestre Converse com ele que tem uma chance De ele te dar um bilhete de Elgado Ok? Aí, Ragnacadak Laborosso, né? Que você vai pegar nas pilhas de ossos O Frosso Que você vai pegar aí Nas Ilhas Gélidas É... Rocha Omniflema Que você vai pegar, né? Lá no mapa das cavernas Bisraten Cortex de Luna Garon Por isso que eu acredito que ele vai te dar isso aqui Só depois que você já derrotou Pelo menos o Luna, né? O Puro Cristal Que você vai pegar Na Floresta Inundada, né? No Minério Ok? E aí tem alguns itens de um monstro Qualquer dúvida Vocês podem olhar Nas anotações Do Caçador Certo? Então Aqui são as skills Que esse set dá Comer rapidamente 3 Perfeição grátis 3 Boa sorte 3 Alcance amplo 5 E aumente regeneração 3 Isso espalhado aqui, né? Em cada uma das partes Beleza? Já esse outro set aqui O canalizador Prim No caso Deixa eu mostrar ele aqui, ó As habilidades dele São muito boas Meus amigos Né? Eu até me arrependo De não ter feito Essa quest antes Porque provavelmente Ela me possibilitaria Fazer algumas combinações De build Bem interessantes, tá? No jogo Então já fica essa dica Para você Faça essa quest Tão breve Quanto possível Porque as skills Aqui, ó Para quem está usando Build ofensiva São muito Muito boas Ok? Então vamos lá Aqui, ó Capacete da Fio navalha Dispara o extra Reforço de ataque Ainda tem um slot Nível 1 Ok? Vai pedir bilhete Jogado Ali os itens Acho que são Muito similares, tá? Para cada uma Das partes Não, tem uma Coisinha diferente Outra Mas os itens São bem parecidos Né? E aqui a gente Tem fio navalha Dispara o extra Tempo de esquiva Agitador Temos aqui Tempo de esquiva Mestre de cabe insetos Reforço de ataque Agitador Mestre de cabe insetos Reforço de ataque Um slot Nível 2 E ali Tempo de esquiva Agitador Reforço de ataque Nível 2 E 3 slots Nível 1 Tá? Muito bacana Principalmente Esse capacete aqui, ó Porque se você For usar Fio navalha, né? Que evita que você Perca o fio Isso aqui Ajuda demais Para manter A afiação branca Ou roxa Aí no meio Da batalha É... Pense bem nisso Porque, olha só Essa... Essa parte de armadura Aqui, por exemplo Ela te dá 4 skills Numa única parte, né? Então vale muito a pena, né? Esses 2 níveis aí De fio navalha Mas os 2 níveis De reforço de ataque Você teria que gastar aí Alguns slots Para ter isso, né? Ainda tem o mestre De cabe insetos Que vai te ajudar A ter ali É... 30% O tempo Que você pode manter Um cabo inseto Isso é excelente também, né? E tem o disparo extra Aí para quem está fazendo O build de gunner Ok? Muito boa, né? Então dá para pegar Algumas dessas partes Aqui da canalizador Prime Que é uma Excelente armadura Para midgame Para você Já colocar aí Nos seus Mixed sets Né? Suas builds De midgame Beleza, pessoal? Então Essa foi A dica Do vídeo de hoje E Conforme Os outros vídeos Foram saindo Eu vou fazer assim Separadamente Que a gente Pode fazer uma análise De armadura Por armadura Tá? Pode ter um vídeo Um pouco mais longo Mais curto Mas espero que vocês Gostem do modelo Deixem nos comentários Para eu saber Também Se preferem Assim Deixe o seu like Também Que é muito importante Aqui no YouTube Tá bom? Se você Estiver curtindo Esse conteúdo Considere Se tornar um membro Do canal Tem um Likezinho Novo aí Também Que é monetizado Que é o valeu demais É uma forma De você Contribuir Se os vídeos Aqui estão Te ajudando Beleza? Dá uma olhadinha Na nossa Nas nossas indicações Aí da Amazon Também Caso você Comprar algo Queira apoiar o canal É só usar o link Aqui do canal Para ser redirecionado Para a Amazon Qualquer coisa Que você comprar Você já apoia Muito o trabalho Ok? Fiquem ligados Na nossa playlist Aí De Sunbreak Vejo vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau